Bora, canta um pedacinho agora, canta um pedacinho Agora sim, ó Não posso ficar nem mais um minuto com você, vai Sinto muito amor, mas não pode ser E agora? Moro, aonde? Já santo Eu já sei não, se eu perder esse trem Sai agora, não sei hoje, só amanhã de manhã Não posso ficar E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não vai mesmo até eu não chegar E agora? Diga aí, o resto que eu esqueci Como é, Lino? Bora, canta um pedacinho Bora, canta um pedacinho Sinto muito amor, mas não pode ser Moro Já santo Não sei onde é que é isso Em São Paulo É, se eu perder esse trem que parte agora, 20 horas, só amanhã de manhã Eu acho que passava muitas imagens E além disso, mulher Aí tem a ideia assim, além de tudo, tem outra coisa Não sei quem é que não dorme Como é? Canta aí pra ouvir É, sou filho único Canta aí pra ouvir Sou, bora Sou, bora Sou filho único Tenho minha casa pra cuidar É Não posso ficar É, tudo que conta o gosto da gente É Obrigado.